O Zumbi dos Palmares, o Juscelino Rezende, que veio conversar conosco sobre as inscrições dos cursos oferecidos pela Fundação Zumbi dos Palmares. Juscelino, obrigado pela presença em nosso programa. Como faz parte, como é que o aluno deve fazer para fazer as inscrições lá na Fundação? E quais são os cursos que a Fundação está oferecendo para esse meio de ano? Bom dia. Bom dia, Vitor. Obrigado pelo convite. Bom dia, companheiro. Isso, é o Granja. O Granja, que eu estou conhecendo agora, é um prazer. A Fundação Zumbi dos Palmares, ela vem desenvolvendo um trabalho em termos de educação, de cultura, de esporte, já desde 2009. E a partir desse ano, da gestão da prefeita Rosinha, nós começamos a desenvolver um trabalho de educação com preparatório para vestibulares e também para o Enem. E as pessoas se utilizam desse curso para que elas possam também se preparar para o mercado de trabalho, para determinados concursos públicos. Afinal de contas, a base de todas as disciplinas desse curso é o conteúdo regular de um ensino médio. Então, as pessoas têm nos procurado, têm comparecido à Fundação, desde 2009, para que essas pessoas possam estar inscritas e frequentando o curso. Depois, numa sequência, nós abrimos outras frentes de trabalho preparatórias para o Instituto Federal Fluminense, inglês técnico e na área de esporte. Nós temos judô, capoeira, na área de cultura temos teatro e temos também dança. Basta que as pessoas possam estar interessadas, comparecer à Fundação Zumbi dos Palmares e elas lá terão todo o atendimento necessário, levando documentação pessoal, uma foto, e elas estarão inscritas e vão concorrer a uma das vagas. Naturalmente que a procura é grande, mas, na medida do possível, procuramos atender a todos. Qual é o prazo dessas inscrições? Não tem, o ano inteiro. Elas podem entrar em qualquer curso, basta ter a sua vontade para frequentar o ano todo. Nós abrimos em fevereiro, a primeira turma é em fevereiro, nós começamos a desenvolver o trabalho a partir daí, mas, no decorrer do ano, as pessoas também podem entrar em qualquer um desses cursos citados. No caso do Preveste, eu tive a oportunidade de ver que são mais de 2 mil pessoas que se inscreveram, mas 400 é que estão efetivamente cursando. O que ocorre nessa situação? Ocorre a questão de espaço físico e a questão socioeconômica. As pessoas realmente não têm condições de pagar um curso como esse, um preparatório como esse, que realmente as pessoas terão uma maior chance em relação àquelas que possam pagar. Mas, na medida do possível, conforme eu já disse, procuramos atender a todos sem recusar ninguém. E, como é um curso rotativo, as pessoas entram, elas fazem o vestibular no meio do ano, ou elas fazem um concurso público, abrem-se vagas. Então, na decorrência, nós chamamos outras pessoas que ficam na fila de espera. Juscelino, como é que se... como é que coloca o curso na fundação? É demanda a uma seleção entre os diretores da fundação para se, ó, vamos abrir uma turma para estudar sobre esse determinado curso? Como é que funciona essa questão dentro da fundação? Não, não, não. Nós abrigamos a todos numa inscrição. Existe uma triagem com assistente social. Não, 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 Juscelino. Por exemplo, existe aqui um pré-vestibular social, pré-veste e o pré do IFE. Como é que a fundação determina a abertura dessa sala para esse determinado curso? Existe a demanda? Como é que funciona? Para o pré-vestibular e preparatório para o Enem, as pessoas têm que estar no terceiro ano do ensino médio ou ter concluído o curso. E para o IFE, para o IFE é o fundamental, é o nono ano de escolaridade, a antiga oitava série. Porque a partir do momento que as pessoas vão fazer ou o médio ou o técnico com o comitante e a prova é a mesma no final do ano. Sim, porque na verdade, até estou entendendo, o Vitor, é os segmentos de escolha. São diferenciados a partir daí. Essa diferenciação, ou essas escolhas, elas são exatamente direcionadas para isso na Fundação Zumbi? Quer dizer, está tendo uma demanda, um exemplo, para jornalismo, porque percebe que a maioria das pessoas estão querendo fazer o jornalismo, um exemplo. E aí é direcionada a uma ou outra profissão? Não necessariamente. O objetivo desse curso preparatório é para que as pessoas possam fazer um vestibular ou preparatório, ou para o Enem, que é nota para a universidade hoje, para a maioria delas, as pessoas vão se interessar em fazer para vestibular ou para o Enem. Independe da questão da abertura de vagas para determinados cursos superiores. Abra gente, para qualquer curso. Agora, Juscelino, em relação à utilização dos alunos, em relação a esse espaço que é dado, porque, um exemplo, desses 400, qual é a aprovação, a aceitação, o querer mesmo de continuar? Porque nem sempre todo mundo vai utilizar ao máximo essa oportunidade. Mas qual é o percentual? Tem, mais ou menos, ou não? Temos, temos sim. A aprovação foi no crescente e hoje nós já atingimos, no último Enem e nos vestibulares, cerca de 70% de aprovação daquelas pessoas interessadas. Considerável, né? 70%, quer dizer... Porque, exatamente, se você tem uma reprovação, uma não utilização, isso faz com que você vá diminuindo. E a possibilidade de aumentar, porque tem um espaço físico, né? Mas de aumentar essa capacidade e de ter novos direcionamentos de ensino. Já existe um estudo nesse sentido. Agora, a presença da Fundação, através do Jorge Luiz, já nos disse em reuniões que existe uma possibilidade de transferência de prédio. Porque é necessário um prédio maior para um atendimento considerável. Hoje nós atingimos 400 pessoas para o pré-vestibular, mas temos também atendimentos em outras áreas. Então, hoje é cerca de 1.000, 1.200 pessoas que circulam na Fundação. Manhã, tarde e noite, através desses cursos todos citados. Tanto educação, quanto cultura, quanto esporte. Então, é necessário, vai ser necessário no futuro, uma transferência de prédio para a área que possamos ter, no caso do pré-vestibular, mais salas de aula. Juscelino, obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite, né? Para poder divulgar mais uma vez a Fundação Subidos Palmares. Muito obrigado por vocês. O diretor cultural da Fundação Subidos Palmares, Juscelino Rezende, veio conversar conosco sobre os cursos que são oferecidos lá na Fundação. Os cursos de pré-vestibular social, pré-veste, e também para o IFE, preparatório para o Instituto Federal Fluminense. Tem um curso em inglês técnico, preparatório para o primeiro emprego, oficina de teatro, balé, judô, dança de salão, capoeira e violão. Também estão abertas as inscrições. Para você que quer fazer as inscrições, lá na Fundação, tem que levar a documentação. RG-CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certificado de reservista, comprovante de escolaridade, comprovante de renda e uma foto 3x4. Lembrando que a instituição fica na Rua Comendador José Francisco Sangueiro, no centro, de segunda a sexta, das 8h às 9h da noite das inscrições. Exatamente. São 8h19min. Eu chamo rapidamente um outro intervalo comercial. Volto na sequência. Não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento, distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Ligue 3055-1555.